Então, a track vai tocar ali, na hora que entrar o Tom Madaly aqui, a gente vai fazer um loopzinho ali. E aí a gente vai soltar essa track já numa parte mais groovada dela, não muito, no início, aqui com o Low Pass Filter ligado. Tá? Aqui assim no meio normal e com ele nessa posição mais ou menos. Aí o eco tá no 1, o eco tá em cima daquela track que vai sair. Ela tá trocando agora, todo mundo dançando ela, mas ela vai sair e vai entrar essa. Só que essa já vai entrar, já levantada, só que com o Low Pass Filter, pra não ficar em evidência, entendeu? Pra não ficar muito, muito alta. Aí a gente vai brincar um pouco com o eco nesse primeiro trecho dela aqui. Então você vai ouvir o Tom Madaly um pouco mixado, algumas variações do Tom Madaly que a gente vai fazer com o eco aqui e com a intensidade aqui. Então a variação na intensidade do eco e também na divisão dele, você vai ver que vai mudar o som do Tom Madaly que vai estar ali, enquanto não entra esse trecho de vocal aqui. Tá? Então basicamente é isso aí, Johnny Rose. Então... Tá? Tá ali. Aqui eu posso variar, né? Posso ir trazendo isso aqui, ó. Eu posso dar agora a ideia de tudo aqui, ó. Mas eu tô tirando essa, deixando essa coisa demais, mano. Beleza? Tá? Pode fazer. Tchau, tchau.